Música Na tarde deste domingo, dia 24, por volta de uma hora da tarde, no setor 12, aqui em Águas Lindas de Goiás, ocorreu um homicídio. Na noite passada, os desafetos haviam tido um atrito e houve ameaças. No dia seguinte, o desafeto veio e cumpriu essa ameaça. Como vocês podem ver, houve a morte. A gente ainda está apurando mais informações, a polícia agora está entrando com a investigação, a patrulha diária da polícia militar se encontra no local, a polícia civil também se encontra. O nome da vítima é Evandro Natalino, como eu falei, o homicídio ocorreu uma hora da tarde e quem efetou os disparos ainda está foragido. A polícia vai continuar com a investigação, tem várias pessoas no local e a população se sente ameaçada em relação a isso. A população sente com medo. Como vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML. O que vocês podem observar, o corpo continua em frente a um condomínio, aqui no setor 12, quadra 76, aguardando a chegada do IML.